Artefásica do Alberto Santos Hoje, um pouquinho de granito, tá? Para começar, eu estou trabalhando com retalhos de granito Ou seja, sobras que a cliente tinha aqui, tá? Ela comprou um tanto de granito, sobre a medida que eu especifiquei E o restante, granitos que ela já tinha aqui na residência Então, traduzindo, a Maquita teve que chorar Tive que fazer uns cortes no granito na Maquita E força muito a máquina Vou ter que estar com um discozinho novo, entendeu? Mas vamos que vamos Primeiramente, essa parte aqui é a lavanderia Aqui é o tanque Eu quero mostrar a bancada que estava aqui anteriormente Entendeu? Ó, uma mão francesa Super fraca, certo? Que estava apoiando uma pedra de granito pesada Uma pedra de pequena proporção, mas, bichinha, é pesada Vou mostrar só como é que estava antes Para vocês poderem ver o depois, certo? Vou pegar ela aqui Ó A criança era essa aqui Então, como é que ela estava? Ela está bem encaixada Olha só As escadas, essas mãos francesas até envergar, né? Detalhe É que eu não achei a outra mão francesa Porque foi ela que retirou Tinha outra mão francesa aqui, ó Saindo aqui assim Então, anteriormente estava assim Entendeu? Anteriormente estava assim Entendeu? Estava assim Entendeu? Então, agora sai essa aqui Sai mão francesa Sai mão francesa Que não vai ter mão francesa Entendeu? Memória, isso aqui para segurar granito Olha só Super frágil Entendeu? Isso sem dizer Que quando ela botava uma bacia ali em cima com água Ficava escorrendo E ia tudo aqui para o chão Então, agora vamos acompanhar o passo a passo Como é que vai ficar agora Lembrando que Eu já cortei a pedra Ajustei Agora Está tipo um joguinho da Lego De montar Por quê? Porque já está tudo gabaritado Já está tudo trabalhado Vocês agora vão pegar a montagem Do passo a passo Da nova bancada Da lavanderia Ok? Vamos lá galera Deixa eu começar molhando Vai entrar uma massinha aqui 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 vai ter um espelho Ou seja Roda-pia Roda-pé Ok Ok Cimento e cola AC2 Um pouquinho de cimento estrutural E um pouquinho de adesivo Da Viafixi Pode ter um adesivo um pouquinho Aí né Eu estou usando para Para minha precarionosa cerveja E um pouquinho de cimento E um monte de cimento E um monte de cimento Ou seja Para a parede E um monte de cimento É um monte de cimento Ou seja Para uma espelha É um monte de cimento Ou seja Tá facinho, né? Ambiente fora de esquadro, eu já perdi as pônicas de quantas vezes eu tirei essa pedra e coloquei no lugar. Ela tem uma borda aqui, então sempre quando molhar aqui, a aba vai sempre correr pra dentro do tanque, vai correr sempre pra despejar, ó, a água sempre vai pra dentro do tanque. Então, vamos aumentar o calimento pra lá. Algumas etapas, massa adesiva, hiberê, catalisador, que é o que faz ela secar rápido. Lembrando que já botei uma massa lá embaixo no pé. Agora, isso aqui, eu vou dar mais uma suspendida, eu quero ela tipo uma rampinha, pra qualquer algo que cai aqui, escorrer. Tchau. 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 aqui e seco para mim não poder, do jeito que o padrão está querendo, já está começando a tomar forma, aqui eu vou colar, aqui vai ter um rodapé aqui, um rodapé, um rodapé, vários nomes, mas eu quero que essa massa seque rápido, porque eu vou ter que colar aquele espelho ali, então como catalisador eu vou usar o gesso, o cimento de cola está pronto, só vou acrescentar um pouquinho de gesso, eu vou ter que trabalhar com ele. Vai ficar tipo uma massinha de modelar, entendeu? Um pouquinho de gesso. Quando bater ali vai puxar na hora, vai secar ao toque. Ficou assim, vou deixar ela reagir um pouco, daqui a pouco. Ela vai estar no ponto já para me aplicar ali, ela vai entrando ali tipo uma massa corrida, acho que depois eu vou poder cortar ela tipo uma massa de modelar. E aí! E aí! E aí! E aí E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 essions. Tchau. 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 de granito, né? Embaixo eu vou meter um aterro, um cascalho e vou colar com argamassa esse granito, tá? Mas ele já tem uns calços embaixo de granito também, que permite ele ficar assim. Hidráulica. Vou cortar o cano aqui. A alimentação da máquina aqui. Vamos ver embaixo agora. Vou meter uma abraçadeira, meter uma abraçadeira por baixo e vai ficar tudo escondido, certo? Isso aí. Pessoal, agora eu vou aplicar uma massa de areia aqui na base de 3x1 para me deixar uma base para me colar granito aqui, tá bom? Embora o granito anteriormente ele estivesse só apoiado aqui em cima, dava a impressão que estava colado, mas não estava, pegou bastante em tudo, molhei, compactei. Agora vou fazer um cimentado, ou seja, um mini contrapiso para me poder assentar o granito e aqui já vai estar tudo definido, ok? Vamos lá, galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Aí ficou assim o caimento do tubo que vai escolar a água da máquina, a hidráulica dela, a alimentação, a máquina vai entrar nesse espaço aqui, a mangueira da máquina entra aqui e essa aqui é alimentação, certo? Alimentação, água da máquina, saída, água da máquina, anteriormente a bancada era menor, não tinha esse acabamento, a água caia toda no chão, certo? Então agora roupa molhada, pode ser uma roupa molhada daqui, colocar aqui em cima, se cair alguma água aqui ó, vai direto para dentro do tanque, certo? Agora eu vou conectar aqui a hidráulica da máquina e o esgoto. Vamos aqui, poguei a mangueira aqui e agora ó, ela entra aqui. É só isso, a parte de esgoto está pronta. Alimentação aqui e agora vou encostar ela mais para a parede. Então ficou assim, qualquer água, qualquer movimentação que sair daqui molhada e vim pra cá, ou sair do tanque e passar aqui por cima, sempre vai cair dentro do tanque, certo? A máquina ficou praticamente aparelhada com a bancada, certo? Aqui ó, sexto de roupa. Sexto de roupa pode vir pra cá, na minha opinião vai ser isso mesmo. Deixa eu ver mais o que pode vir pra cá. Bacia, qualquer coisa, mas também ó, pode vir pra cá. Não dá cara de mais coisa aqui ainda. Essa é boa a porta, mais grande. Depois vocês vão ver o passo a passo, certo? Passo a passo e partir pra outra galera. Esse aqui eu já estava fazendo um trabalho aqui na casa da cliente, ela pediu uma sugestão e a minha sugestão foi essa, aproveitando os granitos que ela tinha aí. Foi comprado só esse tampo, tá? Artefágico, Alberto Santos. Fui.